Juvan Moral, do canal Detona Melody Me apaixonei, eu sei, e agora não volto atrás O teu jeito de ser me enlouqueceu de vez Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar Tudo que eu mais preciso é te conquistar Te confessei, amor, que você me fez sentir Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar Tudo que eu mais preciso é te conquistar Quero você, sei que vou te conquistar Quero você, sei que vou te conquistar Juvan Moral, do canal Detona Melody Canal Detona Melody Lembrando dos momentos que não voltam mais Chegando no Fuxico, onde te encontrei Agora em minha vida tudo é capaz No clima do Fuxico, eu me apaixonei O Chico é nossa praia, nosso ninho vem pra cá Na praia do fara, o bosqueiro é o meu lugar Nas horas desse mar, vou outra vez me apaixonar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico do fara eu vou te encontrar Foi lá que eu te amei 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 O Chico do fara eu vou te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico nosso amor está no ar Edson Valls Eu necessito que entenda de uma vez Jeovã Moral Jeovã Moral Inscreva-se no canal Detona Melody Banda! Padação! Eu necessito que entenda De uma vez O amor que sinto é imenso e verdadeiro Só dessa vez Pense em mim Pense, verás, não acabará Tenho certeza que teus olhos Falam pra mim Meus pensamentos não dependem de meu corpo Só dessa vez Pense em mim Pense, verás, não acabará Mas Essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada Fica comigo agora Jamais me diga, vou embora Pois eu necessito dos teus carinhos Você é tudo que preciso, te peço Fica sem medo, entenda Mesmo que o mundo seja contra Deixa aparecer, isso não faz sentido Escute o que tenho aqui dentro Tenho certeza que teus olhos Falam pra mim Meus pensamentos não dependem de meu corpo Só dessa vez Pense em mim Pense, verás, não acabará Mas Essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada Mas Fica comigo agora Jamais me diga, vou embora Pois eu necessito dos teus carinhos Você é tudo que preciso, te peço Fica sem medo, entenda Mesmo que o mundo seja contra Deixa aparecer, isso não faz sentido Escute o que tenho aqui dentro Lute pelo amor E a fantasia Sonhar contigo Ser feliz como vai ser Deixa que o tempo Fale por mim Só sei amor que nunca vou te esquecer Hans Borger Não posso mais Viver assim Sem teu amor Sem você aqui Volte pra mim Não aguento mais A solidão é tão cruel Estou só Sem carinho Sem você Tão sozinha Por favor Não me deixe É pra mim Meu grande amor No príncipe negro Eu vou te amar No príncipe negro Me declarar Vou quando ir em mim Encontrar você Não vai que te quero Eu amo você Porque não dá mais Pra viver só Essa solidão Do teu amor E se tu tão só Te quero Volte logo Não me deixe aqui Não posso mais Viver assim Sem teu amor Sem você aqui Volte pra mim Não aguento mais A solidão é tão cruel Estou só Sem carinho Sem você Tão sozinha Por favor Não me deixe Vem pra mim Meu grande amor No príncipe negro Eu vou te amar No príncipe negro Me declarar Vou quando ir em mim Encontrar você Então vai que te quero Eu amo você Porque não dá mais Pra viver só Essa solidão Do teu amor Me sinto tão só Te quero Volte logo Não me deixe aqui No príncipe negro Eu vou te amar No príncipe negro Me declarar Vou quando ir em mim Encontrar você Então vai que te quero Eu amo você Porque não dá mais Pra viver só Essa solidão Do teu amor Me sinto tão só Te quero Volte logo Não me deixe aqui Ei, mano Avisa que o pressão Chegou DJ João Moral Que já não há amor Por que me engana Dizendo que me quer demais Assim vai ser melhor Eu sei que vai ser Não quero mais te ver A vida só me fez sofrer Não dá amor, não dá Só hoje eu sei quanto eu te amei E você me deixou Chegou o fim Não quero te ver Vou procurar te esquecer Porque não consigo mais viver Com esse amor de ilusão Só viver longe de mim Eu vou te esquecer Porque não consigo mais viver Com esse amor de ilusão Com esse amor de ilusão Pra viver longe de mim É o canal de Dona Melody Dona Melody Sou Sou louca por ti Meu desejo Meu desejo é você Hoje eu vou curtir Hoje eu vou curtir Se clonha e toca pra mim O furacão do sol DJ Zé Zedilson Eu quero esse amor Eu quero esse amor Te seguirei até o fim Pra conquistar esse amor pra mim Eu quero mergulhar do teu amor Foi tão bom Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom E a minha vida não é nada Sem você do meu lado Sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a frente Prefiro até a morte sem você Prefiro até a morte sem você A CIDADE NO BRASIL 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 Amor, você não quis nem tentar Só me fez sofrer, só me fez chorar E agora estou nessa solidão Manda Beijo Molhado Agora eu sei porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou, assumiu de vez DJ Dinho é demais A tribo vem pro Tupinambá Treme terra do Pará A curtição DJ Toninho faz E agora o rei vai tocar DJ Dinho No altar sonoro DJ Dinho Vai pra cima da galera tocar Manda Beijo Molhado Agora eu sei porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou, assumiu de vez DJ Dinho é demais DJ Dinho Com o altar sonoro DJ Dinho Vai pra cima da galera tocar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem pra me amar No ator sonoro do novo Tupinambá DJ Dinho é Tupinambá Que me fez ficar assim Vem pra me amar Com o DJ Wesley vou me apaixonar DJ Toninho é Tupinambá Vou te amar, volte pra mim Com o novo Tupinambá É o Tupinambá Ela está de volta Banda Os Brades A verdadeira marca do melody Vem pra me amar No ator sonoro do novo Tupinambá DJ Dinho é Tupinambá Que me fez ficar assim Vem pra me amar Com o DJ Wesley vou me apaixonar DJ Toninho é Tupinambá Vou te amar, volte pra mim Com o novo Tupinambá Jeová Morao Inscreva-se no canal Detona Melody E ative o sininho Anda Amazonas Pois eu me ponho a pensar Em nosso amor e nos momentos que passamos Assim arrependido a cantar Meus sentimentos nessa história de quem amo Sei que às vezes eu falhei Em sua vida quase sempre estava ausente Mas entenda que sempre eu te amei Quanto a aventura o que existiu entre a gente Eu só te peço não me ligue nunca mais Não quero ver-te ou saber que estás presente Porque você ainda está em meu coração Mas meu motivo para voltar é quente E acaso crer que meu amor não vai passar Mas meu orgulho vai me levar a esquecer-te Não te prometo que também eu vou ficar Mas em sua vida não vou mais estar presente Não vai embora, ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai wa-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-i-ai-ai-ai-ai- Canal Detona Melody Com você, meu grande amor Sou feliz, feliz estou Como eu vou te abraçar E ter você para me amar E meu amor O tiro som da picape Peguei de flor DJ não pode deixar ali Peguei de flor Essa picape toca em mim Com o DJ tapó E meu amor O tiro som da picape Peguei de flor DJ não pode deixar ali Peguei de flor Essa picape toca em mim Com o DJ tapó Ela está de volta Banda Os Brothers A verdadeira marca do Melody Gilvan Moral Gilvan Moral Do Canal Detona Melody Nos pegamos devagar Conquistando corações Ajudando sem parar No meio das multidões Aonde o pop toca Sempre vamos lá Só quero curtição Com muita paz, com muito amor Viver a emoção Viver a emoção No super pop som Quando a canção toca As marias dão o show Chegaram pra ficar Seu coração já conquistou Me apaixonei Pelas marias do pop Eu me cantei Pelas marias do pop Me apaixonei Pelas marias do pop Eu me cantei Pelas marias do pop Esse, esse, esse é o canal de Dona Melody Dona Melody Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Por ti em algum lugar poder te amar Eu vou Sair e com você ouvir O som do mini rubi A combi da produção Com o Ronaldo e o irmão Viajando nessa Kombi que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim, meu amor É isso mesmo Manda os canivais Sucesso Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Que tem que ser você Vou te encontrar O que vocês queriam é Então toma Hoje estou tão sozinho Quero te encontrar Vem amor me dizer onde estás Não aguento essa dor no meu coração Não suporto a solidão Onde estou não consigo definir Meu amor não consigo dormir A saudade tamanha no meu coração Quero tanto amar você Eu sei onde te encontrar No rubi quando enche o mar Viajar na espaçonave do sol é o rubi Então vem amor Vem dançar com o rubi Quando enche o mar e o Wesley Pra onde eu for Então vem amor Vem dançar com o rubi Quando enche o mar e o Wesley Onde eu for DJ Jovem Moral Eu fico pensando onde você está Saio a te procurar Mas não consegui te encontrar Já não sei mais o que fazer Nasci tão longe de você Não aguento mais Te juro não vou suportar Sei que vou te envolver Conquistar seu coração Curtindo a nossa canção Curtindo a nossa canção Com a equipe Pescara Tocando os melhores sonhos Fazendo a galera dançar De forte no seu coração Equipe Pescara Não tem melhor Não tem igual Equipe Pescara É a moral É só agitação Se você quer curtir Venha pra cá A equipe Pescara Vai te cantar E faz você delirar Uhul! Quantas vezes eu te esperei amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade Que você deixou Não aguento mais Essa solidão Preciso encontrar Uma solução E me convencer De que agora Estou só Acaso que também Senti essa dor Agora já é tarde Pena que acabou Acho que encontrei Um novo amor Você estragou Com os sentimentos Jogou os nossos sonhos Todos a ver Agora arrependido Diz que quer voltar A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que maltratou E feriu meu coração E feriu meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que machucou E feriu meu coração Eu quero o teu amor Todo só pra mim Eu sei que é impossível Mas não dá pra viver assim Só falta você Só falta você No meu coração Volta eu te amo E quero essa paixão Pois não é fácil Viver assim Só falta você No meu coração Volta eu te amo Eu me quero essa paixão Pois não é fácil Viver assim Geovã moral Inscreva-se no canal Detona Melody E ative o sininho